Madrugada tá uma uva, ela me liga pra fuder Madrugada tá uma uva, ela me liga pra fuder Pode vir, então pode crer Hoje tem pau, 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 tem pau pra você E é na Marconi, onde tudo acontece Te ama as amiga e com a panela desce, desce, desce Então suave, contrandece, desce, desce Hoje tem pau, tem pau!? Na força pra você DJ ninguém tá sempre na frente Tá difícil de pegar o homem o que eu madre Madrugada tá uma uva, ela me liga pra fuder Madrugada tá uma uva, ela me liga pra fuder Pode vir, então pode crer Hoje tem pau, 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 tem pau pra vocÊ E é na Marconi, onde tudo acontece Chama as amiga e com a bundela desce, desce, desce Então só reconstruction desce, desce Então só reconstruction desce, desce Então só 하겠습니다 desce, desce Então só reconstruction desce Pode vir então pode crê Hoje tem pau, tem pau, tem pau, tem pau... Dj Del vardı! Ta sempre na frente Ta difícil de pegar o óbvo É que nem bater TIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDID A CIDADE NO BRASIL